Olá, maltinha do Kid! O Mundo Mágico do Jack conta a história de um menino que acredita na magia dos sonhos e deseja ajudar a família e os vizinhos a conquistar tudo aquilo que perderam. Para isso vai contar com a ajuda do Senhor Mágico e três simples feijões. O que é que estás a achar do espetáculo? É muito bom! O que é que achas que vai acontecer? Vai encontrar um gigante. Eu acho que ele vai encontrar o castelo onde vive o gigante. Como é que tu achas que vai ser o mundo lá em cima do pé de feijão? Vai ser bonito. E a vida do Jack, vai mudar como? Vai mudar para o lado bom. Por que é que o Jack é diferente dos outros meninos todos? O Jack não é nada diferente dos outros meninos todos. Antes, pelo contrário, é igual a qualquer menino. A qualquer menino que tenha sonhos, que seja corajoso e que tenha bondade no seu coração e que quer ajudar os outros. A verdade é que o Jack aqui consegue grandes conquistas nesta história, não é? Portanto, há aqui alguma coisa que motive o Jack? O que motive o Jack é a amizade e o amor. O amor que sente pela família e a amizade que sente por aquela comunidade onde está inserido. E é isso que o move para os ajudar. E para a mãe do Jack, o Jack não passa de um verdadeiro sonhador. Um sonhador, assim, irrequieto. É, esta mãe é muito terra à terra. E depois a mamã é muito triste porque ficou sem o filho, que o filho foi à procura de um mundo melhor. Que ela pensa que é tudo fantasia. Portanto, e acha que não é por aí que as coisas se vão resolver. E aqui temos o Ogre, não é? Que é, sim, aquele, portanto, os Ogres que pregaram uma verdadeira partida. Portanto, é esta comunidade e é o Jack. Sim, sim. Nós somos aquilo, ambicionamos tudo aquilo que existe. E que depois há um resultado no final, não é? É que aí é que o Jack vos prega uma partida. Certamente, é aí que o Jack nos prega uma partida. E para a maltinha do Kids que nos está a ver lá em casa, qual é, assim, a grande mensagem do mundo mágico do Jack? É nós acreditarmos nos nossos sonhos. É acreditar que tudo é possível, basta querer e ir realmente à procura daquilo que nós queremos. E acho que é acreditar, acreditar, acreditar que tudo acontece. Eu agora só queria terminar sabendo onde é que a maltinha do Kids pode vir assistir ao espetáculo. Podem vir assistir ao espetáculo no Teatro Amandro Cortês, ao fim de semana, às 15 horas. Durante a semana, normalmente é para grupos organizados, portanto é de terça a sexta-feira, de manhã e tarde. Estamos cá à vossa espera. Tchau. Tchau. Tchau.